Antes de falarmos do jogão entre Araldito e Univille e Minas, lembram daquela lâmpada que pegou fogo na terça-feira, aí o bombeiro foi acionado e como era inviável fazer a troca da lâmpada, a partida foi recomeçada com cerca de 40% dos refletores desligados? Então minha gente, funcionários da Felege foram até o local, mas acreditem, em dois dias não solucionaram o problema e a partida desta quinta-feira do dia 14 começou com vários refletores apagados. É lamentável o descalço da prefeitura e principalmente da Felege que se preocupou mais com o evento da tal Flágio e Univille do que com o time de basquete da própria cidade. Mas vamos falar de coisa boa né, a Araldito e Univille enfrentou o Minas em mais um jogo válido pelo playoff das oitavas de final do novo Basquete Brasil, e a partida foi decidida nos detalhes, e o basquete de Univille acabou perdendo para o Minas pelo placar de 80 a 78. Mas no primeiro quarto, com o Grubber e Schultz inspirados, Araldito e Univille dragão na frente, e venceu o período por 17 a 14. No segundo, apesar de o ataque ir bem e marcar 26 pontos, a defesa falhou e o Minas aproveitou também para marcar 24 pontos. Já no terceiro período foi a vez do Minas impor uma pequena diferença, vencendo pelo placar de 22 a 19. Mas a emoção mesmo veio no último período, e a vitória foi disputada ponto a ponto. O Univille chegou a abrir 8 pontos de vantagem, faltando um pouco mais de 2 minutos, mas o Minas conseguiu encostar. Destaque para a eficiência do norte-americano Robson, sextinha do jogo com 32 pontos, que marcou os últimos 12 da equipe mineira no jogo. A emoção rolou para a Valer mesmo, faltando 34 segundos, e a diferença era de apenas 1 ponto em favor de Univille. Mas num rápido ataque, o Minas virou para 80 a 77. A 10 segundos do fim, a bola de 3 de Diagão bateu no aro e acabou saindo. Manteguinha ainda foi para a linha dos lances livres. Converteu o primeiro, e de propósito errou o segundo, para no rebote, alguém ainda tentar pontuar. A Audrey e o Tiagão brigaram pelo rebote, mas ninguém conseguiu a cesta. Com o resultado, os mineiros abriam a vantagem na série, em 2 a 1. Caso vença o quarto confronto domingo, às 11 horas em Belo Horizonte, ou Minas avança as quartas de final. O Univille ainda segue vivo, mas precisa da vitória para trazer a decisão outra vez ao ginásio Ivan Rodrigues, na terça-feira. Quando a gente focar é exatamente isso, nos nossos erros. O Minas teve muito mérito, parabéns à equipe do Minas, mas a equipe do basquete de Univille falhou bastante. Então nós falhamos principalmente nos pontos decisivos, que é para nós, a nossa defesa, nosso rebote, nosso aguerrimento na hora de tomar a bola. Então isso não pode acontecer. Então principalmente focado nos nossos erros, que como a gente conseguiu corrigir esse erro e ter uma vitória na terça-feira, vamos corrigir para ter duas vitórias seguidas contra o Minas, lá e traz o tipo de jogo aqui para cá. Obrigado. 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 Obrigado.